Deputada Rosângela Gomes, eu quero dizer que eu fiquei profundamente constrangido com as acusações de que o relatório de V. Exª, esse relatório que V. Exª produziu, mas produziu como resultado dos trabalhos dessa CPI, como resultado das nossas contribuições, que o seu relatório era parcial e refletia apenas um lado. É óbvio ali o relatório completo e o relatório reflete, na verdade, os trabalhos, os dados, os testemunhos, as informações, as reflexões, as experiências de campo que nós fizemos ao longo desses trabalhos. O relatório não é parcial e não reflete apenas um lado. Eu me sinto absolutamente contemplado pelo relatório e rejeito os três votos inseparados apresentados aqui, porque estes, sim, estão longe de refletir os debates que se fizeram nessa casa. Nós que trabalhamos bastante nas atividades dessa CPI, nos colocamos, não todos nós, membros da CPI, mas nós que trabalhamos bastante nessa CPI, nos colocamos desde o início numa postura de abertura, dialógica, em relação às pessoas que foram convidadas para falar aqui, sejam as pessoas ligadas às forças de segurança, gestores públicos, sejam os representantes dos movimentos sociais e da academia. Nós nos colocamos com uma postura aberta a esse conhecimento para produzir um relatório que refletisse esse conhecimento. Então, eu acho muito estranho quando alguém vem aqui, depois de ouvir, participar de tantas audiências, tantas oitivas, tanto debate, de ter feito diligências, vir aqui afirmar que não há racismo no Brasil, que não podemos usar a expressão genocídio e que as pessoas têm iguais oportunidades nesse país e que a cor da pele e a etnia que se pertencem a uma pessoa, a identidade racial ou étnica de uma pessoa, não contribuem para desvantagens ou para desigualdade. Eu acho estranho e é a partir disso que eu quero dialogar aqui e contestar essas falas. Porque são falas que negam, inclusive, o acúmulo de conhecimento que os intelectuais desse país produziu. Por exemplo, nos anos 80, Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, que não era presidente da República ainda, produziram uma extensa pesquisa que derrubou o mito da democracia racial nesse país. Quer dizer, a pesquisa de Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso provou que o Brasil era um país racista. Sim, um país que excluía a partir da cor da pele, que era um signo de exclusão social e de perpetuação da pobreza. Ou seja, Fernando Henrique e Florestan recuperaram algo que Joaquim Nabuco já tinha dito, o abolicionista, que não bastava acabar com a escravidão, era preciso destruir a obra da escravidão. E a obra da escravidão está presente ainda hoje, está presente não só no trabalho análogo à escravidão, que ainda há no Brasil, sobretudo envolvendo crianças, mas no racismo, no racismo negado, por um lado, mas praticado o tempo inteiro. Então, Fernando Henrique Cardoso fez isso. Em 2002, ele já presidente da República, não mais como intelectual, ele reconheceu oficialmente que apesar dos avanços registrados no Brasil, na diminuição do preconceito racial, ainda há racismo no país. Ou seja, ele disse isso textualmente. Obviamente, as pessoas que negam hoje que há racismo no Brasil parecem desconhecer a história recente. Em 2013, a Anistia Internacional, através do relatório, comprovou que o movimento negro e os movimentos sociais sempre falavam, ou seja, há um genocídio da juventude negra e pobre. E não há que se ter medo dessa palavra, genocídio. Antes, mais cedo, durante a primeira votação, o deputado Wilson perguntou para mim, mas você não acha que essa palavra é um pouco exagerada? que a gente quer importar uma palavra para definir as relações raciais no Brasil que não são semelhantes às dos Estados Unidos? Eu falei, não. Ninguém está importando a palavra genocídio. A palavra genocídio pertence à nossa língua. E ela tem que ser utilizada para designar aquilo que é de fato o que está acontecendo. Em setembro de 2014, a ONU foi enfática em afirmar que o racismo permeia todas as áreas da vida no Brasil. As Nações Unidas desnudou o malfadado mito da democracia racial que já havia sido derrubado pela pesquisa de Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes. E comprovou que sim, há racismo no Brasil. E mesmo um intelectual que recentemente escreveu um livro chamado Não Somos Racistas, que é o Ali Kamel, que é diretor de jornalismo da Globo, foi bombardeado pelos fatos quando a apresentadora, a garota do tempo, foi alvo de um racismo odioso e ele teve que encarar os fatos. Não adianta ele negar, por um lado, com um livro pretensamente científico, com a sua pseudociência, quando os fatos estão ali apontando o racismo de maneira evidente. Por fim, porque eu não vou me estender nos 15 minutos, que eu não vou repetir o que todos os deputados já falaram, alguns falaram aqui sobre retirar as expressões de identidade de gênero, orientação sexual do relatório. Ora, esses deputados precisam compreender que todo sujeito ocupa posições, todo sujeito é interpelado por identidades e identificações que podem ampliar ou reduzir as misérias desse sujeito. Então, uma pessoa negra de pele preta, ela é vulnerável sim a um racismo insidioso, a um racismo institucional, um racismo social que diminui as oportunidades dela, todas as oportunidades na vida. Mas se essa pessoa, além de preta, de pele preta, negra, ela for lésbica, se ela for mulher e lésbica, ela tem a sua miséria ampliada pela sua orientação sexual. Se essa pessoa tiver uma identidade de gênero, for transexual, ela tem a sua miséria ampliada. Então, Vossa Excelência apenas contemplou aquilo que várias pessoas disseram aqui. Há que se considerar a morte da juventude negro, o extermínio da juventude negra e pobre, também nessas posições de sujeito que a juventude ocupa, que vem do seu gênero, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Portanto, negar, querer negar, tirar essas expressões, é uma tentativa desesperada de apagar a vida como ela é. As pessoas são vulneráveis por conta dessas posições. E nós, que somos progressistas, que somos comprometidos com a ampliação da comunidade de direitos, nós reconhecemos isso. Quer dizer, não se trata de impor ideologia ou, como alguns acusaram aqui, de trabalhar na perspectiva do privilégio de classe. Imagina, quem pode falar em privilégio de classe, quem pode condenar privilégio de classe, somos nós, que somos excluídos da comunidade de direitos. Vossa Excelência, por ser mulher e negra, eu por ser homem negro e homossexual. Entendeu? É essa a questão. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por ter incluído essas sugestões no seu relatório e quero pedir ao plenário dessa comissão que votemos o relatório na íntegra e rejeitemos os três votos separados. Muito obrigado.